Churrasco do macumbeiro Entra meus filhos, vai se chegando Hoje é resenha e nada de falar de macumba Trouxe a cerveja, irmão, pra eu anotar aqui? Esse eu tenho cara de quem toma cerveja Sou de Lugum é Deus, sou fina, sou por encanto Eu só tomo champanhe, meu amor Metida Engraçado, né, Mona? Você tá cobrando as cervejas, mas tá sempre de mão vazia Você não para de ser falsa, sua cobra? Não é à toa que eu fui feita de Oxumaré Falsa não, eu vim pra desmascarar Suas línguas de afofô, ela não trouxe nada Porque eu botei ela de frente no meu churrasco Filha de manjaia organizada, não vai deixar minha resenha virar bagunça Vamos falar a verdade, essa daí é aquele dia do pai de santo Chata pra caralho, eu sou preuza de eu sou, falo na cara mesmo Ô pai de santo, olha a creuza, já começou Eu sou chata, e você, pombagira da confusão? Tu vai ver a pombagira da confusão Vem, mulambo Se vocês não parar, eu vou chamar o santo de vocês no balde Vamos animar essa resenha Ui, um vento passou aqui É que é de agora dar santo, não venha sujar o nome da minha família de axé Isso não é santo, é cachaça Ó meu povo, já pode botar comida E vocês que são de Xangô, bota pouco Pra comida dar pra todo mundo Se deixar, vocês comem o churrasco todo Eu sou filho do rei Xangô, gosto do banquete Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí